Como programar interruptor inteligente, gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês. O meu interruptor inteligente tá aqui dentro dessa caixinha. É esse mesmo da foto que eu mostrei aí pra vocês. Ele não tá aparecendo aqui porque já tá tudo fechado, tudo instalado. Esse interruptor inteligente pode ser instalado em qualquer tomada. Se você quiser saber como instalar na tomada, eu vou deixar um vídeo depois desse que vocês vão ver lá como que instalar na tomada. Pra tudo que você ligar, você poder desligar e ligar através do seu celular. Ou até pelo comando de voz da Alexa, porque ele consegue fazer essa conciliação com a Alexa. Eu tô fazendo esse vídeo porque o Oliveira Andrade deixou aí nos comentários perguntando se teria como programar pra ligar e desligar a luz. Ou desligar a tomada, o que fosse que tivesse conectado na tomada. Sem precisar você tá configurando sempre. E tem como, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que é a configuração no celular. Vocês vão clicar no aplicativo CozLife. Aqui no caso, a minha luz do banheiro, ela tá acesa. Eu vou desligar, né? E vou ligar. Vocês vão tocar nesse aplicativo que ele vai abrir. Tá vendo que tá ligado? Então você vai botar aqui, ó. Contagem decrescente. Se você quer desligar em menos de uma hora, Sei lá, dois minutos, cinco minutos, trinta minutos, você vai botar aqui, tá? E não vai mexer na hora. A hora você sempre vai deixar no zero. Porque você quer menos de uma hora. Ó, o limite aqui, ó. O máximo é cinquenta e nove minutos. Vamos supor que você quer desligar em uma hora, né? Aí você vai colocar aqui, programar. Vai clicar em OK, confirmar. E aqui vai aparecer, ó. Em uma hora ele vai desligar, tá? Tá vendo que aqui, ó. Tá em contagem regressiva. É decrescente, tá vendo, ó. Tá tipo descendo. Ao invés de ir pra frente, tá pra trás, ó. Quarenta e seis, quarenta e cinco. Até chegar a zero. Quando chegar a zero, vai desligar a luz. Se eu chegar aqui, ó, e fizer assim, pronto. Não vai ter mais nada. Porque a pessoa foi lá e já desligou. Então pra que que vai continuar nessa contagem? Não tem necessidade, né? Então, mesmo que eu ligue depois, a contagem não vai continuar. Entendeu? Porque você já desligou. Então você já desprogramou tudo. Isso aqui é no modo rápido, tá? Aí vamos supor que seja pra desligar em um minuto. Você quer que em um minuto isso desligue. Vamos lá. Em um minuto, vamos botar aqui. Aí a gente confirma. Tá em zero. Tá ligado. Então ele vai desligar em um minuto, tá? Então vamos deixar aí. Enquanto tá tendo a contagem aí regressiva. Gente, é sempre assim, ó. Se ele tá ligado, então ele vai desligar em um minuto. Que tá vendo aqui, ó. Fecho é desligar. Aí se ele tiver desligado e você programar. Aí é sinal que ele vai ligar. Entendeu? Porque não tem um botão aqui pra você colocar. Ah, que você quer desligar ou que você quer ligar. Não tem como fazer isso. Eu só não vou fechar a tela. Porque se eu fechar a tela do meu celular. Vocês não vão conseguir ver a gravação, né? Porque eu tô gravando a tela do meu celular. Mas se não eu ia fechar e vocês iam ver. Que mesmo com o celular fechado. Em qualquer canto. Não precisa estar na tua mão. Ele vai responder o comando que você tá dando. A programação. Olha só. Vamos lá. Pronto. Desligou. Tá vendo? Não fiz nada. Foi sozinho. Beleza. Aqui você já sabe que é programando assim. Se fosse uma hora. Aí você ia botar em uma hora. Dez horas. Aqui, ó. Dezessete horas. Dezoito. Até as vinte e três horas. E aqui vocês iam botar um minuto que você quer. Vamos supor que fosse as vinte e três horas. Que eu queria que desligasse. Vamos lá. Iam botar aqui. E em vinte e três horas. Ele ia desligar. Aí começa a contagem regressiva. Tá bom? Seria assim. Agora, beleza. Aqui. Você não quer mais. Você pode chegar aqui, ó. E desligar aqui, ó. Clica aqui. Pronto. Que aí desliga. Ou você acenderia a luz. Ou apagava que ia desligar da mesma forma. Agora. A gente vai pra configuração. Pra programar normal. Essa daqui é só se fosse em contagem decrescente. Ó. Rapidinho. Mas agora a gente tem uma bem certinha. Que é melhor do que essa daqui. Você vai clicar em mais. Cronometragem. Aqui você vai clicar em adicionar cronometragem. E aqui é diferente de lá. Por exemplo. Agora são o que? 14 e 12. Né? 14 e 12. Deixa aqui no 14. Eu botaria 13, né? Pra despertar se eu quisesse. Mas como já deu 13. Então eu vou botar aqui. 14 e 14. Tá? Vou botar aqui ó. Ligar. Que aí. E vou clicar em prevenção. Que aí ó. 14 e 14. Essa luz tem que ligar. Tá bom? Botei rapidinho aqui. Nem expliquei direito. Porque eu quero que já ligue logo. Mas olha aí ó. Ela vai ligar. São 14 e 13. Quando for 14 e 14. Ela tem que ligar. Tá bom? É diferente daquele lá. 14 e 14. A luz tem que ligar. Porque abrir. Significa ligar. Aí ó. Ligou? Sozinho? Tá vendo? Muito bom, né gente? Agora. A gente vai adicionar aqui. Um horário pra fechar. Vamos supor que a gente quer que essa luz apague. Agora são 14. Vou botar. Vamos botar em 15. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Desligar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo. Porque eu acho que já tá quase em cima, né? Nem sei se vai. Quando der 14 e 15. Tem que desligar. Olha! Desligou, gente! Muito bem! Então aqui a gente já aprendeu a programar pra desligar e ligar. Aí aqui vamos supor que você fala assim. Ah, eu não quero. Esse horário tava errado. Eu esqueci. Botei errado. É o horário errado. Eu quero apagar. Você vai clicar em cima do horário que você quer. E aqui você vai apagar. Pronto. Apagou. Ah, esse ali também tava errado. Não quero aqui. Você vai apagar. Confirmar. E pronto. Tá? Ah, eu quero botar um novo horário. Adicionar cronograma. Eu quero que essa lâmpada ligue às 15 horas e 18 minutos. Ela vai ligar. Porque aqui já tá programado ligar. Se fosse desligar, vocês clicariam em desligar. Quantas vezes que eu quero? É só uma vez ou é todo dia? Vou botar que eu quero todos os dias. Vou clicar em prevenção. Aqui ela vai ligar todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias, nesse horário aqui, ela vai ligar. Aí, pra desligar. Eu quero que ela desligue às 18 horas. Ah, é só uma vez ou é todo dia? Não, eu quero todos os dias. Eu quero que ela desligue. Vamos lá. Prevenção. Preservação. Falando prevenção e preservação. E pronto. Ela vai ligar às 15 e 18 e ela vai desligar às 18 e 16. Isso todos os dias. Tá? Ai, mas eu quero que ela ligue às 21 horas. Tá bom, então. Só uma vez? Todos os dias. Interruptor. É pra ligar ou desligar? Não, eu quero que ela desligue. Prevenção. E tá aí. Ai, eu quero mais vezes. Você vai botar mais vezes. E assim vai. Tá bom? É desse jeitinho aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo é esse. É simples. É, não tem nada demais, tá? Que a gente liga e desliga por aqui. É muito bom. Isso aqui funciona direitinho. Vocês que querem programar aí a tua tomada pra ligar e desligar. Pode ficar tranquilo que vai acionar o ventilador sozinho. Acionar o que tiver ligado na tomada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não. Se não deu certo, vocês comentem aí que eu posso tentar ajudar. Ou se eu não souber, quem lê seus comentários vai lá e te ajuda. É assim aqui, gente. É um ajudando o outro, tá bom? Então tá bom, gente. Deixa um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!